Já escutou que precisa demorar 2, 3, 5 anos para passar em um curso como Medicina no Enem? E será que esse é o único jeito? E o que eu quero te mostrar hoje é que só precisa demorar tudo isso se você estiver seguindo um método errado, um método tradicional, porque ele deixa toda a sua evolução mais lenta e a aprovação mais longe. Então primeiro eu vou te mostrar o método tradicional e depois o método Sniper, que é totalmente diferente do tradicional, para você seguir e passar muito mais rápido do que isso. Esse é o seu tempo de estudos. No método tradicional, ele é usado para estudar todas as matérias. Não importa se está começando do zero, se já viu alguns assuntos, não. Estudar todas as matérias do zero. E aí você vai evoluindo um pouco em cada, até que chega no fim do ano, depois de meses de estudo e ainda não está acertando 35, 38 em matemática. Então pensa comigo, um ano inteiro de estudos e não está acertando muito na matéria principal do Enem. Esse é o método tradicional, que prioriza tudo e faz avançar em nada. Dez meses de estudos, por exemplo, para acertar 20, 25 em matemática e não 38. E aí no cursinho, no curso online, falam que isso é normal, é natural, porque você precisa de dois, cinco anos para passar. Vários anos só para organizar essa bagunça. E aí passa o Enem, no ano seguinte você começa tudo de novo, do mesmo jeito. Com todas as matérias, todos os assuntos, as mesmas aulas, as mesmas listas. E aí vai evoluindo pouco a pouco de novo, sem prioridade. Chega no Enem, se dá mal de novo. E aí pelo terceiro ano, o que você vai fazer? Fazer tudo de novo, igualzinho. Percebe como esse método é feito para você nunca passar e sempre continuar ali estudando aluno do cursinho. Aqui, por exemplo, nem existe a fase de lapidar, de preencher exatamente a lacuna que você tem, de trabalhar exatamente os erros de prova que você tem. Não, só existe voltar tudo de novo do começo. E a solução sempre está na próxima aula, na próxima lista, na próxima revisão. E a aprovação nunca chega. Mas, na verdade, é que não precisa ser assim. Então, nesse começo, por exemplo, em vez de focar em todas as matérias, imagina focar em três matérias, quatro matérias, e realmente avançar muito. Então, focar nas matérias, por exemplo, que vão te dar base para outras. Por exemplo, matemática. Então, focar em matemática, que vai te dar base para física e para assuntos de química. E é a matéria, sabe, que vai aumentar muito a sua nota final. Então, imagina focar só, por exemplo, só em matemática, biologia e redação. Loucura, né? Mas imagina a evolução que você tem focando só nessas. E aí, em questão de seis meses, você já está acertando mais de 35 questões no Enem, em matemática. Olha a segurança psicológica que isso te dá, a confiança, a motivação. E isso ainda te deixa com um pezinho lá na faculdade. Principalmente quando você usa a TRI e a incidência. Que é justamente o que a gente falou no treinamento Sniper de matemática, que é totalmente gratuito. E você já pode fazer e começar um método totalmente diferente de estudos, que é o método Sniper. Mas voltando, imagina a sensação psicológica de você já estar, sabe, acertando quase 40 questões em matemática. Olha só a sensação que isso te dá para estudar física. Então, não só a sensação, mas a base, a malícia de já entender as questões, sabe, conseguir aprender física mais rápido. Então, tudo melhora. E você já está com uma nota boa. Então, é essa quebra de paradigma que eu queria te mostrar. Então, você não precisa avançar em todas, um pouquinho a cada dia, uma tartaruguinha em cada matéria. Não. A ideia é avançar na principal, nas principais, muito mais rápido. E sabe, já está lá na frente em matemática, antes mesmo de começar física. E muitas vezes antes de química também. Então, no Sniper, por exemplo, a gente organiza uma linha do tempo. Pega o ano inteiro e entende quais matérias você vai estudar em cada mês, qual fase vai estudar em cada matéria. Então, assim, é uma folha 4, ou às vezes meia folha 4, que você tem o seu planejamento inteiro do ano, super estratégico. Então, pensando na sua nota, na sua evolução, e fazer esse processo o mais rápido possível. Então, a primeira coisa para a gente sair desse método tradicional, que demora, é priorizar as matérias que vão fazer você passar. É priorizar, gabaritar, em vez de atirar para tudo quanto é lado, e ter a esperança de aprender tudo, de dar conta de todas essas matérias, de todos esses assuntos, porque a gente não dá conta. É muito difícil dar conta de 10 matérias, 12 matérias ao mesmo tempo. Então, quando você prioriza as principais, você vê que está avançando, você vê uma porção de assuntos, você treina isso, sabe? Isso fica natural para você. Aí tá, o que vai acontecendo, então, no método Snipe? Você vai fazendo isso, vai melhorando nessas principais, vai chegando perto da prova no segundo semestre, aí você já começou provas antigas. Então, você já está preenchendo lacunas, você já está vendo, ah, isso aqui eu não sei direito. Aí você vai lá e estuda isso. Sabe, você vai fundo nos seus erros, no que você não sabe, e não um negócio geral, que tem todas as aulas de todos os assuntos. Não, isso já não funciona. Então, é muito mais autônomo ir para o que você precisa. E essa é uma dificuldade de ser rápido, porque é muito mais fácil só seguir um negócio pronto. É muito mais fácil só entrar num cursinho, no curso online, e seguir lá aquele negócio semana a semana, e nem precisar pensar, nem precisar analisar o que você vai fazer. Mas é essa análise que vai fazer encurtar o seu tempo, que vai fazer você ir mais rápido. E é o que faz algo que levaria três anos, cinco anos, ser feito em um ano ou dois anos, ou às vezes até menos. E aí o segundo ponto é como você vai estudar. Então, eu vou te dar só o exemplo da revisão. O que acontece? Normalmente, as pessoas vão estudando, 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 e é como se fosse um copo furado, um balde furado, porque ela está estudando, mas está caindo lá embaixo a água. Então, está estudando e está caindo. E isso que está caindo é o esquecimento, é a falta de revisão. E às vezes é um buracão, e cai um monte de coisa, então você precisa estudar, 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 aí sai tudo lá por baixo. Então, a gente precisa incluir uma forma de revisar. E a questão é que existem tantas formas de revisar, e algumas horríveis, e algumas menos piores. Mas assim, sempre a gente precisa voltar para o princípio das coisas. E o princípio das coisas é prática espaçada, testes e prática intercalada. Então, misturar é fazer como se fossem mini provas antigas do que você já viu. Então, você vai em um aplicativo de questões, vai lá e seleciona os assuntos que você já estudou em cada matéria, resolve essas questões toda semana, sabe? Não precisa ser muito, às vezes meia hora, quarenta minutos, ou uma hora mesmo de foco total naquilo que você já viu, vai fazer tapar esse buraco do balde. E isso é tão importante, porque às vezes você, sabe, dá o gás, dá o seu esforço, ó, sangue e lágrimas para aprender, e aí esquece tudo. Então, não, vamos fazer uma boa revisão e manter isso tudo no balde. Então, a gente falou do planejamento, das técnicas de estudos, e agora eu queria dar uma pincelada na mentalidade. Será que você acredita nisso? Acredita que é preciso ter vários anos para passar, é preciso estudar cinco anos para passar, que você não é capaz de um ano passar, de ir no próximo Enem e você não é capaz de passar. Você tem esse tipo de crença, porque isso é uma coisa que a gente pode trabalhar. E como que a gente vai trabalhar? Estudando da forma certa, fazendo as questões certas, e entendendo que pessoas menos inteligentes que você passaram em um tempo menor. E o que elas tiveram? A técnica certa, o método certo. Eu lembro que sempre falavam isso no cursinho, ai, demora muito, precisa demorar muito, ninguém passa do terceiro ano, pode se acostumar com a ideia de ficar dois anos aqui, três anos, e eu não negativo, essa crença não vai entrar aqui, eu vou dar o meu máximo, se não der certo, tudo bem, eu fico de novo. Mas com suor, sangue e lágrimas pra fazer, dar certo de primeira, e sempre analisando o aprendizado, o que que tá dando certo, o que que tá dando errado, onde que dá pra melhorar, onde que é o principal, o que que faz passar. Então, assim, é meio que essa engenharia da aprovação que a gente precisa pra acelerar esse processo, e, sabe, fazer a sua aprovação chegar mais rápido. Então aproveita pra fazer o treinamento de matemática, ele vai ficar disponível por pouco tempo, e é super pensado na estratégia, em tudo que a gente falou, na estratégia de matemática, pra você garantir a maior nota possível em matemática. Então, muito obrigada por assistir, continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!